Você recebeu a luz da Árvore do Espírito e ele colocou o nosso destino em suas mãos. Agora ouça com atenção, você precisa entender. Por favor. A Árvore do Espírito amparou os três elementos da luz e eles trouxeram equilíbrio e segurança a Nibel. O elemento das águas é o topo da Árvore de Ginzo. O elemento dos ventos nas profundezas das ruínas abandonadas. O elemento do calor abaixo do fogo do Monte Roro. É um avatar, mano. Para restaurar a Nibel precisamos reacendê-los antes que seja tarde demais. Primeiro encontraremos depois da Caverna das Aranhas, no topo da Árvore em que antes a água fluía. Pântano é esquecido. Eu gosto de ter que seguir o mesmo caminho para chegar no lugar. Isso é bem interessante, Ju. Você não vai fazendo fast travel de uma para o outro. Você tem que andar o mapa. Isso é muito legal. Cuidado, óleo. O chão é instável. Ah é? Quero ver. Aparece. Ah, é sim. Que bom que você avisou. O macaco ali esfriou. Ok, lá vamos nós. Nesse lugar aqui eu vejo morge em todo lugar que eu ando. Não é essa porta aqui que eu tinha visto para abrir. Não, é outra porta. Dá para pular nessa teia? Qual é que é? Estou com medo de pular e tenho que voltar do começo. Não dá para pular. Boing, 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 boing. Que nojo, velho. E agora eu tenho essa aqui que eu acho que se eu soltar vai tampar todos os spins lá embaixo, né? Eu imagino. Vamos ver. Aí eu acho que vai tampar todos os spins que estão lá embaixo. Que eu morri da outra vez, né? Só que ao mesmo tempo eu perdi o cristal que ficava aqui, né? E eu talvez não consiga quebrar essa parte aqui. Mas talvez eu encontre outro lá embaixo. Vamos ver. Se minha teoria estiver correta, eu vou cair numa coisa fofinha agora. Haha! Pô, eu jogo minha XP na água, velho. Será que dá para dar? Obrigado, jogo, por me dar uma vida, quando eu estava sem. Eu vou salvar aqui, eu estou com muito medo de morrer. Vamos ver a habilidade. A habilidade. Vamos ver a habilidade. Talvez tenha coisa por abaixo. Ok, se eu consigo abrir. Será que... Não, acho que não dá para testar isso. Senão não estaria falando para eu subir. Eu não achei a pedra do mapa. Talvez a gente iria aqui atrás desse negócio. Nossa, matou tudo mesmo. Não estava ao meu redor. Qual a pedra do mapa. Era a pedra do mapa aqui? Não sei. Qual a base da história? Mal chegar no meio da live perguntando. Mano, basicamente teve um mini apocalipse aí na floresta, do qual aconteceu no meio do desaparecimento desse meu personagem aqui, quando o pai dele chamou ele, e acabou que nesse chamar chamou a atenção de um inimigo, e esse inimigo roubou basicamente a vida da floresta, e o espírito da floresta gastou seus últimos suspiros de vida pra salvar a floresta. E agora a gente está tentando salvar a floresta de novo, sei lá, é mais ou menos isso. Se alguém entender melhor que isso, por favor, me ajuda. Mano, para de pular no espírito, por favor. Vai ficar tranquilo que os vídeos cortados serão postados. Ah, beleza. Beleza, morri, velho. Tá ligado? Eita, pô. Quando eu subo de level, eu mato um pão em volta. Tá prático que eu tenho que ir pro pântano, né? Encontra a árvore de grima, né? Esse sapo é bem mais forte que o outro que a gente lutou. Preciso pegar a pedra aqui embaixo. Fragmento de pedra do mapa, é isso que eu estava procurando. Me ajudar a liberar o mapa. Agora eu volto aqui embaixo. De preferência não caia na água envenenada. Não sei se é envenenada, mas é roxa. Eu não era aqui. É aqui. É aqui. Uou! Mas liberou muita coisa, velho. Só que eu explodi, eu vi que não tinha nada. Vamos seguir o caminho. Tem que ir pro pântano, então para o pântano eu irei. Pra cá. Tchau. Que coisa do mundo esse a ficar me seguindo ali, velho. Vai ficar. Viu, pô? É o perigo? O perigo que tem a ser, eu vou fazer ninguém, aqui ó. Não sei. Tem o que se inscreve o que eu quiser. Não sei se inscreve o mesmo. Por que eu puto essa pedra para cá? Também não sei. Ah, é só para sair dali na verdade. Deixa eu salvar o jogo. Na verdade já sei onde eu vou utilizar essa pedra. Aqui, para subir ali. Se meus cálculos estão corretos. Loli, olha o corretor do João aí entrevistando ele. Caramba, João. Logo você, Loli. Não. Que pacete. Um pulou ali. Pântanos nunca, nunca, nunca. Pântanos esgoto em jogos sempre vai dar ruim. Não, não. Acalma que eu pulei errado de novo. Mano, não é aqui? Meu Deus do céu, eu vou morrer de novo. Ele não está indo. Meu Deus do céu. Nunca eu consegui pensar para essa pedra era aqui. Opa, tinha ido, tinha ido e eu fiz merda. Tinha ido e eu fiz merda. Fiquei registrado. Tinha ido e fiz merda. Caraca, vamos falar uma coisa diferente de novo. A pedra pode ser um pouco dura às vezes. Era só isso que eu tinha que fazer. E eu morri três vezes. Embora a Ori está trazendo luz, esperança e floresta. Outros sucumbiam à escuridão e ao medo. É o Mike Kazowski, mano. O Google, não sei se é. Não, bota aqui. Um Google, das mulheres abandonadas. Falei que a gente está jogando Pokémon? Precisamos segui-los e recuperar aquele robô. Recuperarei. O que é isso? Devolve um maldito. Morri. Nossa. O que é isso, cara? Me deu insta-kill o negócio. Nossa, que bom que salvou aqui, velho. Vai ficar muito por se tivesse que voltar. Eu gosto de jogar isso aqui em live porque fica bem tranquilo de eu responder vocês. Isso aqui é um animal realmente, até aí nem uma novidade. A Ori é o último dobrador de ar. Sim, velho, é o Avatar. Estou falando que é Avatar isso aqui. As quatro nações, tem tudo. As quatro nações, tem tudo. Mas o bicho que me deram é insta-kill. Não dessa vez. 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 Que maldito. Ele já perdeu o negócio, ele está com medo. Pântano espinhoso, vai ter que seguir o bicho, não é para ir para ela cá agora. Uau! Pântano espinhoso tem espinhos, tomei dano dos espinhos, eu sou muito profissional, não é? Gruta da lua, gruta da lua, você acha um bicho pirueta? Eu sou muito imbecil, vamos tentar não morrer para o laser agora de maneira horrível. O laser está aqui, certo? Nossa é muito rápido, ainda bem que eu já salvei aqui. Muito rápido o laser, eu já tenho que pular quando estiver acabando assim. Não sei se eu pegar merda essa bolinha aí, é um trap de jogo. Não sei se eu pegar merda essa bolinha aí, é um trap de jogo. É um trap de jogo, tá gente? Agora vou jogar sério, pera aí, vou jogar sério agora. Tava só brincando, só para conteúdo né velho. Agora vou jogar sério. Não, eu estava tão bem velho. Tem paciência com você João. Sem querer ser professor Pasquale, mas é só uma dica. Tá bem velho, eu sei lá. Tá bem velho, eu já passei. Eu vou reparação aí. É só porque eu falei que eu já tinha passado Minha guarda é assim Caraca, eu não estava esperando isso ai não É sempre no acontecimento desse maldito Eu vou direto então Assim fica me atrasando Eu preciso platinar esse jogo Só para fazer o meu objetivo Eu preciso de mais uma bolinha Ih rapaz, boss fight Não pera, tem uns negócios aqui em cima Não dá para subir ali Não dá para subir ali É muito normal João Esse medo ai Eu mesmo fiquei por um bom tempo com medo de dirigir E ainda tenho um certo receio Falar a verdade Mas estou tentando melhorar Caraca, é por aqui mesmo? Tchau 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 Putz, vou ter que achar dois Paranauê aqui Putz, tem espinho pra caramba né velho Putz, eu vacilei Putz, vou ver a cutscene de novo Pior que não velho O meu medo mesmo de dirigir é eu sair de casa e tomar um monte de multa Ou a impaciência de alguém no trânsito acaba jogando uma briga que eu não quero A galera é muito paciente, isso é fato Se você já dirigiu você sabe E aí eu tenho esse receio Mas o nervosismo, ai caramba Toda hora eu pulei errado ali O nervosismo também pode causar erro Você não precisa estar dirigindo rápido O meu professor de jogos na época eu estudava Ele tinha medo de dirigir porque ele quase matou uma pessoa E aí ele ficou traumatizado, não conseguia mais dirigir E aí Aê dessa vez a polícia O que é que dá pra descer aqui Será que vai me levar a algum lugar? Ah, ele falou que quase atropelou alguém Eu só preciso de um dia ruim Eu só preciso de um dia ruim Eu sou imbecil Eu sou imbecil Eu não aguento mais Eu quero muito agredir ele 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 Agora Não vou zerar hoje, mas vou zerar em live Caramba Profincial Não Eu esqueço Eu esqueço desse sapo maldito Cara que ódio Que ódio mortal com todo esse jogo Nossa velho Vai lá Nathik, boa noite Vai fazer com calma, vai sem afubação O bicho quer que eu desça Então por isso eu não vou descer Esse aí eu morro aqui Que diferença faz Ha 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 Matei ele que em duas conquistas Pancada esmagadora e autodestruição Baquerô Esse aqui vai cair também Eu vou pegar um atalho aqui Eu vou pegar um atalho aqui O bicho não vai nem saber quem atingiu Eu vou pegar um atalho aqui Eu vou pegar um atalho aqui O bicho não vai nem saber quem atingiu Até que eu vou pegar A minha casa Eu vou pegar um atalho aqui Sim, nós mesmos já fizemos piadas Por sobrenome da faculdade Então Vocês estão atrasados O qui é frágil Olha só aqui no capítulo Altário Dá licença que eu estou passando Ah meu Deus Eu peguei Pontos de habilidade Como é que eu chego ali em cima agora? Como é que eu chego ali embaixo? Tem alguma coisa aqui embaixo? Aparentemente só a morte É só tem água Então acho que aqui já era né Agora é tentar voltar sem morrer E salvar o jogo lá Tudo que eu peguei lá atrás Suriu de nada Não foi isso continue Sério Nossa salvei na hora né É que nem só vim com a devolta É que nem só vim com a devolta Primeiro bom do jogo Primeiro bom do jogo Esse fragment do mapa tem que usar lá no começo né Onde eu teleportei Não, nunca não Não, nunca não Não, nunca não Não, nunca não Não é Tem muita emoção aqui, senão você cai no negócio Aí Beleza, deu tudo certo Agora cai aqui Pula pro outro lado E pula pro outro lado Beleza, tamo bem Que isso, nem vi o bicho Ele tá focado olhando o negócio aqui em cima Marvel ancestral, leru deitou aqui Galera rápida, ágil, atravessar Voar com uma navalha Vamos aprender mais habilidade Pula duplo, aí agora sim Agora temos Ó Pufufufu O que eu faço com o pulo duplo agora? Tá, aí o que eu faço com o pulo duplo agora? O que eu faço com o pulo duplo agora? Fica com o pulo duplo Ainda é o pulo duplo Eu faço com o pulo duplo Ainda é o pulo duplo Eu vou usar o pulo duplo O pulo duplo E o pulo duplo Matar milhões de vezes mesmo Eu não acredito nisso Beleza, saiu da alergia E aqui não tem mais nada teoricamente Agora que eu pulo duplo eu consigo subir aqui Aeee garotinha E aqui E agora Nossa tem que ir pro outro lado lá Se bem que é um Tarzan que eu controlo né É pra cá Não tem outro lugar eu consigo ir Tenho medo porque tudo nesse lugar pode me matar Dá pra vir pra cá agora Vamos checar aqui É só salvar aqui porque eu achei o caminho né Interessante Mexe rápido o save também Eu achei que tinha pouco Beleza Achei que tinha escassez de save Como é que faz aqui velho Vamos lá Vamos lá Tem coisa pra cá Eita Aqui 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 Realmente Célula de habilidade Nossa Ainda bem que o spin jogou pra cima Beleza Eu pulei no outro spin Não é possível Não é possível É por isso que vocês estão aqui Pra salvar melhor game play Beleza Agora eu não tenho ponto pra ficar vivo na volta Ah não preciso que eu sou muito bom né velho Sou maravilhoso Achei o botão Lide com isso jogo Lide com isso Lide com isso Lide com isso Beleza A ideia é parecer boa Achei que ia dar tempo Achei que ia dar tempo Beleza A ideia é parecer boa Sim Tá... e agora? Esse ia ser uma loupe Porque a pedra tem que cair Nooooossse Ra! Ou não era mesmo o sapo Como? Como? Tá, meu coração aí que não me deixou passar aqui Acho que não consigo fazer isso aí não, meu querido Ah, pular ali, dois pulos pra lá Dá dúvida? Vai pular antes, vai pular, deu certo Nossa, calma, calma Aqui Aí aqui, 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 não Ah, não Speedrun, speedrun Tá, é mais ou menos isso que eu tô fazendo Muelo de alma, está pronto Tá, esse aqui Vou ficar segurando aqui na parada Aí depois, não Pulei muito cedo Temos a recorda Tá, essa Tem mais um negócio de cristal ali que eu não tenho força pra derrubar Tô tirando esse bicho, hein Tô tirando esse bicho, hein Tá, agora eu criei um atalho pra parte de cima Tão simples assim, me matando achando que tinha um puta caminho oculto a ser feito Como é que eu tô vendo ele fazer isso? Beleza, morreu Eita Calma, Jugo, calma Muita adrenalina foi uma pessoa só, eu vou morrer Deveria ter salvo antes Vou salvar agora Calma, Jugo, calma Muita adrenalina foi uma pessoa só Eu vou morrer Sim, eu estou vivo Olá, golo Agora que eu te ajudei Agora que eu te ajudei você vai fazer o que? Vai correr de novo? Que maldito, mano Tira da vida 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 Cuidado essa bagaça aí Caca, ficou pequenininha Vamos ser amigos, venha a conquista Você recuperou a veia da água Essa joia antiga permitirá que você entre na árvore de ginzo Esse era o meu objetivo, pegar esse negócio Lembre que o alimento das águas fica no topo da árvore de ginzo Vamos restaurar as águas e voltar imediatamente Ok Ok